Este vídeo é um oferecimento da Nerd ao Cubo, todo mês uma caixa com temas diferentes. Esse mês vem uma camisa belíssima do Rick, do Rick e Morty, um molequitinho muito legal do Hellboy, um par de meia aí de Shingeki no Kyoji, muito massa, do Chitã Colossal, um marcador de livro com uma mão de zumbi e também um quadrinho sobre The Last of Us. Todo mês aí a caixa vem com temas e coisas diferentes, sempre vindo com uma blusa. O link está aí na descrição para quem estiver interessado. Às vezes você está jogando ali de boa, está dando um rolezinho no jogo, e de repente chega um grande momento, no final das fases, às vezes, enfrentar um chefzinho. Aí você fala, pô, pode ser difícil, pode ser fácil. Aí você chega ali no chefe e você meio que subestima ele. Você fala, ah, isso aqui parece que vai ser de boa. E aí você quebra a fuça no maior style possível, falecendo das formas mais absurdas e passando mal, às vezes, em alguns chefes. Pois é. Mas vamos falar mais ou menos isso aqui, de alguns chefes que a gente subestima, que vocês talvez tenham subestimado, achando ali que ia ser mais ou menos, ia ser, às vezes, até um chefe muito fácil, um chefe ali para poder, às vezes, apresentar o jogo. E aí você quebra a cara e vê que, não, aquele chefe realmente era difícil e as aparências enganavam. Não julguem o livro pela capa. Antes de a gente começar o vídeo, não esqueça, deixa o like, se inscreve no canal e vambora! Bem, vamos começar aqui com o Demon's Souls, o chefe inicial do jogo. Para quem veio do Dark Souls, principalmente, é, subestima muito esse chefe que eu sei. Porque eu passei por isso. Você começa o jogo e aí você encontra ali o chefe inicial da área, que é como se fosse até uma área tutorial do jogo. Ele te ensina ali, coloca uns inimigos bem enxoxo mesmo, para ensinar ali os comandos, os controles. E aí, né, você vai ali e fala, ah, esse chefe aqui vai ser moleza. Esse gordão aqui de quatro metros só tem tamanho, mano. Vai ser fácil, só espancar as banhas que é sucesso. Você acha isso, até porque o primeiro chefe do Dark Souls é muito igual a ele. E é até bem fácil. Mas você quebra a cara total. Porque esse chefe, diferente do Dark Souls, em que você tem um bom espaço para lutar com ele, aqui parece que tu tá, mano, sei lá, dentro de um busão, porque é muito apertado a arena dele. O que, se você der uma certa vacilada, você vai morrer. E morre fácil para ele. E aí, né, você acha que depois, ah, morri, vou voltar e vou ganhar dele. Nada disso. Infelizmente, né, você não consegue voltar nesse chefe nem lá na frente do jogo. Só se você criar novamente um personagem para poder derrotá-lo. Então, se você quiser derrotar, se prepara para poder criar seu personagem várias e várias e várias vezes para poder matar esse chefe. É um chefe tutorial que te faz passar mal. Não era para rimar, não. Desculpa. The Stranger God of War É, para não espoilar muito, a gente tem o primeiro chefe aí, que é o O Estranho, que a princípio ele é chamado, né, depois é revelado quem ele é. E você ali, vendo ali, você fala, que cara retardado mental, né, ele chega peitando o Kratos ali, aí fala, ah, vou te dar uns supapinhos aqui, quem que você tá escondendo aí? Você é o tal aí, você é o bolzão. Aí você vê que ele dá um socão no Kratos, aí você fala, caraca, mano, o cara bateu no bom da guerra, velho. É a mesma coisa de você ser um cara baixinho e chegar e tentar dar um socão no Mike Tyson. Não vai dar bom isso. E foi mais ou menos o feeling que você tem nisso aqui. E aí você já tá de boa ali. Você fala, ah, vai ser tranquilo isso aqui. O Kratos vai dar uma madeirada, uma surra de madeirada mole nesse chefe aqui. Aí o Kratos fica bolado, dá um soco na cara dele. Você fala, vai ser tudo tranquilo, mano. Esse cara aqui, o tamanho desse cara não precisa nenhum perigo. Menino, é, você é surpreendido com um soco que faz você voar alguns metros de altura. E aí começa simplesmente uma das boas fights mais legais dos jogos. E você vê que esse cara não tá ali justamente só pra te dar uma zoada e brincar com você. Embora ele seja um pouco baixinho, ele vai te sovar muito. E aí você tem que ser esperto pra poder conseguir derrotá-lo. E é uma das melhores batalhas que tem. Ainda mais essa impressão inicial que ela tenta dar, né? De você achar que é um chefe xoxo quando ele não. Não é não. Meu pokémonzinho Yellow que eu joguei muito nas minhas infâncias. E eu digo que o pokémon Yellow, ele é um dos mais difíceis no início pelo fato simplesmente de você começar com o Pikachu. Nos outros pokémons que são bem parecidos com o Yellow, como o Red e o Blue, você começa com os três pokémons de suas escolhas iniciais. Aqui não, aqui você joga apenas com o Pikachu. E aí você vai enfrentar o primeiro chefe, né? Que é o Brock do primeiro ginásio. O ginásio de pedra. E se você jogou as outras versões, você vai falar, moleza. Você nunca jogou pokémon? Você vai falar, moleza também. É o primeiro chefe, né? É o primeiro ginásio aqui. Eu não vou ter grandes problemas. Vai, vai, bobão. Você enfrenta ele com o Pikachu. E a maioria das pessoas no início upam geralmente só o pokémon inicial que ela tá lá. Ela não fica upando os outros pokémons. E aí você chega com o Pikachu, sei lá, level 12, level 13, 14. E simplesmente ele não faz nada. Você não consegue fazer nada com o Pikachu. Porque simplesmente são pokémons de pedra. E o Pikachu é raio. E é quase inútil contra os pokémons do Brock. O que deixa muito difícil. E aí é uma das primeiras frustrações. Que você acha que vai ser fácil. E na verdade ele não é nem um pouquinho fácil. E aí te obriga a você achar outros pokémons. Muita gente usa o Manker ou o Nidoran. Pra poder conseguir derrotá-lo de uma forma mais fácil. E é. Você tem que dar uma farmada, uma upada. Logo ali no início do jogo. Que deixa meio chato. E você até frustrado, velho. É tenso. O Macaquito do Sekiro. É. Não vou dizer que todos os chefes do Sekiro não dá pra você subestimar, né? Por ser um jogo já meio difícil. Você já chega ali com... Não passa nem Wi-Fi naquele local, né? Mas o Macaquito faz um efeito de... Não sei se existe essa palavra. Subestimagem. Porque você enfrenta ele ali, né? E o Macaquito é bem agressivo. E você morre. Você tenta algumas vezes. O que te deixa meio bolado, né? Mas como todo chefe do Sekiro, você morre mesmo. Só que no Macaco, você depois de algumas tentativas você consegue derrotá-lo. Até que não tão difícil assim. E você arranca a cachola dele. E você fala, consegui, mano. O jogo mostra ali derrotado. Consegui. Você fala, até que não foi tão difícil, né? É. Aí o Macaco começa a reviver atrás de você. Ele pega a sua cabeça, pega a espada. E simplesmente começa a te atacar igual um louco. Aí você fala, eu não estou acreditando nisso. Aí você já tá sem nada. Sem item de cura. Sem nada. Porque você tava concentrado no Macaquinho com cabeça. Aí você morre. Aí você pensa, pô, foi difícil. Mas, pô, já arranquei a cachola dele. Né? Vamos enfrentar ele agora sim. Não. Você vai ter que enfrentar o Macaco de novo. Arrancar de novo. E aí enfrentar ele. O que é uma batalha que você sofre e subestima. E fica frustrado. E toma susto, né? Com a segunda forma dele. Ao mesmo tempo. É muito divertido. Quando depois que você derrota ele é divertido. Na hora não é não. O Sam's do Undertale. Pois é. O Sam's é um personagem ali que te acompanha quase basicamente do início da jornada. É um cara camarada. É um cara bem legal. Mas que na real. E aqui vão alguns spoilers de Undertale. Porque ele é um chefe meio que final, né? Ele funciona mais ou menos como um juiz do jogo. Ele vai te julgar pela quantidade de monstros que você matou. Que isso aí mais ou menos define os caminhos que você pode seguir do jogo. Pra quem nunca jogou Undertale. Que é a rota pacífica, a rota neutra e a rota genocida. Que simplesmente você mata tudo no seu caminho. É. Aí se você fizer as rotas neutras ou a rota pacífica. Você vai ficar decepcionado com você. Ou não vai falar nada. Mas, né? Por ele ser um personagem bonitinho, fofinho, engraçado. E muito brother. Na rota genocida você não espera. E que ele é um dos chefes mais difíceis de Undertale. E simplesmente na rota genocida, né? Que você faz o terror e a marapuca toda aí. Você simplesmente enfrenta o Sam's como um chefe. E você totalmente é rulado por ele. E toma uma sova bonita. Porque simplesmente ele tem um dos ataques mais rápidos ali do jogo. E bem complicados de se desviar. O que vai levar alguns tempos e um pouquinho de treino aí. Se você não der sorte, né? Tem gente que dá sorte e passa na primeira. Mas nem sempre isso acontece. E você aí precisa de algumas tentativas. E realmente é uma batalha que marca por ser difícil. E ser inesperadamente difícil. Você não esperava por isso. Woodland Critters do South Park Fendekabung da Força. Pois é. Esses bichinhos aí cutezinhos e fofinhos do South Park. Quem assiste a série já conhece que eles... Por mais que eles pareçam fofinhos. Eles são bichinhos from hell. Pois é. Eles são malvadão mesmo. E eles são amiguinhos do Capetudo. Mas ali é a primeira vez que você joga o South Park. E você talvez não conhece. Ou simplesmente você acha que não vai ser tão difícil. Você encontra esses bichinhos aí. Quando você tá numa parte um pouco mais ali na frente do jogo. E aí o bicho pega. Porque eles são até bem fortes. Tão fortes aí até. É que você tem a ajuda do Papai Noel aí. Pra poder derrotá-los. Pois é. É uma boss fight aí. Surpresas atrás da outra. Primeiro que vocês subestimam achando que são uns bichinhos fofinhos. E que não vai ser tão difícil assim. E aí eles são bem fortes. E depois tem o Papai Noel ali. Pra te ajudar a dar uma marretada nesses bichinhos. O que é sensacional por si só. E até que é uma boss fight bem legalzinha. E bem esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram não se esqueça. Dê seu like. Se inscreve aqui no canal. Deixe aqui nos comentários. Algum chefe aí que você subestimou. Achando que era moleza. Que era fácil. E você tomou na tarraqueta. Você viu que não era bem assim. Que ele era bem difícil. E fez você passar um certo. Uma certa tristeza né. Então esse aqui é o vídeo. É nóis. Um grande beijo no Popô. Um grande abraço. E fui. Um grande beijo no Popô. 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 Obrigado.